Obrigado por nos juntar hoje, pessoal. É incrível! E agora, o jogo é o jogo de jogo. E agora, o jogo é o jogo de jogo. Oh, sim! O jogo é o jogo de jogo. E melhor o jogo de jogo. E melhor o jogo de jogo. Estou ficando motivado agora. Acho mais estranho. Toda vez que começamos o jogo de universo, o juiz não liberou para começar. Mas... O jogo é ação como o jogo de jogo. Esse jogo é o jogo que faz seu evento um programa de jogo. Você sabe que a nossa verdade tem tantos movimentos que eu não acho que podemos listá-los todos. Um somersault, um pincel, um pincel, um voo de cabeça, e ele pode evitar o ataque e ir para trás com um próprio. Ele é o jogo de jogo e a gente pega o jogo em seus pés. Parece que, como ele é pesado, ele é meio desengonçado, sei lá. Esses meninos estão dizendo que todos estão aqui ontem. Não apenas para entretenir os fãs, mas para, ultimamente, caminhar com o vento. Vai! 2. O que? O que? Ele fez o reversal do meu reversal? Tá bom. Olha! Seth é o finisher do balado. Seth é o finisher do balado. A gente conseguiu cagar todos os finisher nos reversos que a gente tinha em 2 segundos. Vai, vai, vai! Ah, eu esqueci que demora tanto! Não! E agora, quando você sair do barco, qualquer coisa pode acontecer. Ele expõe a ferro, o pó, a barricade... Ele pode ser usado para causar um grande dano. E agora, você já está tirado. Mas eu não sei se você tem que ver assim, essa é a gente. Ah, existem algumas incríveis. Também acho. Eu não sei como é que encheu tão rápido o Asig e como... Engraçado que o juiz esqueceu de contar, senão eu tinha ido junto. More. Beleza, né? Bora pra próxima. O jogo está colocando umas lutas bem aleatórias, né? Tipo, eu não pensaria em fazer essa aí, não. Olha o Minny Balad. Sempre que na foto eu pensava que era o Brian. Brian. Tem uma gente chamada de Brambró. Aí eu ouvi falar normal, mulher lá lá. Quando o Uso toma a avaliação do topo, o Lucius é o apontado com o Splash e o Mel. Aqui é o Uso, o Uso é muito S. É mesmo. Tá ligado? Tá ligado, eu não fui um exemplo não, tá? Só pra... Tá. Tá indo muito rápido. Eu senti isso em outro vídeo, né? Apesar que quando o jogo atualizou, eu não joguei muito ele. Será que... Fizeram isso? Tipo, alguma coisa pra luta ir mais rápido? Mexeram no momentum? Que eu até dei uma olhada na dificuldade e no momentum pra ver, né? E tá igual. Nossa. Pô, quer acabar com o contagio de novo, cara? Tô cansado. Só acho que eu não tô conseguindo. Então tu tá rasgado. Caraca, dá um raio. Olha lá a balada. Não, 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 não. É que tem que só apertar. Eu tô com o celular jogar com o tag trio. Aí tem que escolher a direção. Agora vai lá a balada. Sai daí, animal. Ô, mula, desce. Aí. Nossa. Porrada no microfone. Todo vídeo eu tenho que dar uma encostada, pelo menos, né? Cara, né? Inclusive ele ficar sem pegado no microfone. Ai, piada por volta, né? Ele precisa ser capaz de encontrar um jeito de acelerar os cobs e regrupar. Caraca, lad. Pô, ele foi derrotado ou o que? Não hoje, muito rápido. Estamos procurando a dominação completa aqui. Oh, de onde? Caraca. Desafio errado. Ah, é deitado, né? Ah, não. É de cor? Eu não sei, eu esqueço. Mas faz tempo que eu não jogo com um lad. Porque tem dois balades. Tem o do Micah Rear e tem esse aqui. Vai pro corner. Olha lá, filhão. É, não é. É que tá com os moves do Dean, e às vezes eu esqueço. Caraca. Usagem errada. E aí. E aí. E aí. É preciso demorar esse tempo todo pra levantar, mano? Tá cagado? Outra, sig. Outra, sig. Que damage to the chest? Isso vai ser isso aí. Chutar o cara como se ele fosse um pedaço de bosta. Pô, meu controle não tá vibrando. O que que é? O que que é? O que que é loucura, bicho? Falheceu. Não era pra fazer isso agora, mas... Caraca. O cara é bom. Deu dois segundos e o cara tava junto. No meio da truta. Conta aí, Juiz. Conta aí. Vai, 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 vai. Tô ligado, tô ligado. Bora, vai lá. Vai lá, pega. Mio das mió. Mio que balade. Acho que é. Mio das mió. Aqui. Vai. Ai, cara. Isso. Era essa delícia aí que eu queria. Voltei, Wilson. Vião. Vai lá, balade. Corre. Aí. Easy, easy. Easy. A gente foi ligeiro também. A bala tava matando o cara já, velho. Ah, eles fizeram tudo que eles tinham em cada um nesse campeão. Nossa. Tá bom, né? Você quer falar sobre o que? Ah, são alguns incríveis. Eu e tu. É nóis, é nóis. É nóis. Aí, ó. Não tá pronto o teu peco. Ah, eu sou a senhora lá. O maluco. Rapaz, não sei a cânia. Sobe o tamanho. É. Ai, cara. Tinha de ser doente e ramo a próxima luta. De gosto, lógico. Isso aqui vai rapidão. Não tem que dizer o que vamos ver aqui. Exhibitando alguns acrobáticos incríveis. Por isso que eu gosto muito de editar a luta e colocar aquelas que... aquelas realidades que eu organizei, né? Porque senão fica muito OP. Ghost contra o Neville. Ghost é... é sem. E eu coloquei ali porque vocês gostam do cara, entendeu? Né? Porque eu quero... Ficar espancando os caras, não. Eu acho engraçado que... Ele é mó... Mó style, sei lá. Eu não... Na hora que eu fiz o Ghost, eu não fiz com uma intenção de ser o cara, o mitológico. Eu fiz um cara mais ou menos que eu pensei assim na hora e eu queria que fosse level máximo. Só pra brincar mesmo. Eu mostrei ele em vídeo daí e o pessoal começou a gostar e tal. Aí foi isso aqui. Olha. Bom, isso me mudou tudo bem. Ei, você olhou antes de fire? O que é isso? Eu achei engraçado o jeito que ele ficou na top rope. Se liga. Olha lá. Não! Eu quero dizer, isso é... Eu não sabia que era assim, não. Não. Eu não sabia que era assim, não. Eu estou procurando a dominação completa aqui. Ô, cara. Caraca. Isso é horrível, velho. Pera aí. É ok. Você tem que saber o que está indo através desses caras de minhas em um combate de essa magnitude. O que é isso? O que? Eita! E eu acho que ele está pedindo para o trazer. Olha lá! Caralho! Sobe! Uou! Não enrola não. O que vai dar 5 e tu vai sair igual a um cagão e eu vou estar aqui. Não tenho certeza que eu posso assistir. Olha lá! Ele está voltando para um novo treino com aquele. Você está certo com isso. Vamos ver o que é bom. Estamos no movimento aqui! Ele está em cima do treino com o treino. Vai! Vamos lá! Vamos lá! Se lembra do sexta-feira, Raul, sexta-feira? Quantas vezes precisamos dizer sexta-feira em um título? Em qualquer momento, obrigado por estar assistindo neste sexta-feira. Ah, esqueci como é que era. Perdão. Era uma pierna. Um suplex como esse toma muito poder e entrega muito impacto. Olha como é que o suplex tem que coberta aqui. E aqui é o suplex. Ele dominou. Vamos ver? Eu estou mais interessado no finisher, tá? Mas o que for, tá, tá bom. Pô, dá a falar a mesma coisa da outra vez. Os caras tão criativos. Vai lá. Sem o reversal, sem o reversal, sem o reversal, sem o re... Estoura a cabeça do cara. E aí é o butterfly DDT. Por que você chamar algo assim como o DDT? Um butterfly? No intentional. Um... 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 Umutenção... Ó... Vamos ver um só o desafio dos lutadores